Bom dia alunos, bom dia família, tudo bem com vocês? Pare e observe a bênção de Deus espalhada por toda parte. Uma ótima terça-feira para você. Um grande abraço. Passando agora para as nossas atividades do dia, nós vamos trabalhar hoje tanto caderno quanto folhinha. Nós vamos começar com o caderninho. Façam o cabeçalho de hoje e escrevam língua portuguesa. O tema da nossa aula é a ortografia das letras D e F. Então vamos ver. Nós temos aqui a letra D maiúscula de forma. E nós temos aqui a letra D minúscula de forma. Agora, letra F maiúscula de forma. Letra F minúscula de forma. Observem agora com os desenhos. Letra D de dinossauro. Letra D de dinossauro. Letra F de foca. Letra F de foca. Nós temos aqui o alfabeto. Alfabeto maiúsculo de forma. Vamos ler? A, B, C, D, E, F, G, H, I. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. As letrinhas que nós vamos trabalhar então hoje é a letra D e a letra F. No número 1, nós vamos fazer a leitura compartilhada do livro O Induzinho à Vida. Nós faremos essa leitura porque agora no dia 19 é o dia do índio. E nós vamos ver essa historinha também porque na palavra Induzinho tem uma letrinha que nós estamos trabalhando hoje que é a letrinha D. Então vocês vão escrever o nome da história e vão escrever a palavra Induzinho. Na frente vocês vão tentar escrever Induzinho com letra cursiva, ou seja, com letrinha de mão. Como hoje é a primeira vez, então eu dei uma palavrinha só pra vocês tentarem escrever. Vamos ver como é que vai ficar, tá? Então vocês vão tentar escrever Induzinho de letra de mão, tá bom? Em seguida vocês vão fazer um desenho da história que vocês acabaram de ouvir. Eu vou deixar pra vocês o link da história lá no grupo de estudos e também aqui na descrição deste vídeo, tá? Número 2. Treinando as letras. Nós vamos treinar hoje as letrinhas D e a letrinha F. Então vocês vão fazer duas linhas de coordenação motora da letra D e duas linhas de coordenação motora da letra F. No número 3, nós vamos fazer as famílias silábicas dessas letrinhas que nós acabamos de falar. Se eu pegar a letrinha D e juntar com as vogais, por exemplo, D mais A vai formar o DA. D mais E, D. D mais I, DI. D mais O, DO. D mais U, DU. D mais ZÃO, DÃO. Vamos ler. DA, D, DI, DO, DU, DÃO. A mesma coisa. Se eu pegar a letra F, juntar com o A vai formar FA. F mais E, FE. F mais I, FI. F mais O, FO. F mais U, FU. F mais ZÃO, FÃO. Então vamos ler? FA, FE, FI. FO, FU, FÃO. No número 4, eu coloquei para vocês um banco de palavras para vocês lerem, estudarem e copiarem. Então vamos ler? Todo mundo junto. DA, DO, DEDÃO. DA, DO, DIA. DA, DO, DÓ, DÚVIDA, FACA, FEIO, FÍGADO, FOME e FUMAÇA. Observem que as palavrinhas da primeira coluna são palavrinhas iniciadas com a letra D. E as palavrinhas da segunda coluna são palavrinhas iniciadas com a letra F. Peguem dois lápis de cor, da cor que vocês quiserem. Na primeira coluna, vocês vão pintar as sílabas do DA, DE, DI, DO, DU, DÃO. Então olhem aqui. DA, DO, DE, DÃO, DI, DO e DU. Na segunda coluna, com outro lápis de cor, vocês vão pintar as sílabas do F. Então, FA, FE, FI, FO e FU. No número 5, nós vamos trabalhar a separação de sílabas. Então vamos lá. Vamos ler as palavrinhas primeiro. FÉ, TRIBO, CACIQUE, INDIUZINHO. Lembrem que eu falei pra vocês que quando a palavrinha tem apenas uma sílaba, ela é chamada de monossílaba. Quando ela tem duas sílabas, de sílaba. Três sílabas, trisílaba. Quando a palavrinha tiver quatro ou mais sílabas, nós vamos chamar de policílaba. Então vamos ver. A palavrinha FÉ. FÉ. É, uma sílaba, monossílaba. A palavrinha TRIBO. TRI-BO. TRI-BO. TRIBO tem duas sílabas. Duas sílabas, de sílaba. Depois, CACIQUE. CA-SI-QUE. CA-SI-QUE. Três sílabas, trisílaba. E agora, na palavra INDIUZINHO. IN-DI-O-ZINHO. A palavra INDIUZINHO, ela é formada por cinco sílabas. Quando eu tenho cinco sílabas, eu chamo de polissílaba. Então, quando a palavrinha tiver quatro ou mais que quatro sílabas, nós chamamos de polissílaba. Agora, vocês podem guardar o caderninho de vocês e pegarem as folhinhas da próxima apostilinha. Nós vamos passar agora para as atividades de folhinha. Eu não trabalhei essas folhinhas antes, porque vocês não haviam buscado as folhinhas na escola. Então, nós ficamos com essa apostilinha em atraso. Então, vocês vão pegar agora aquela apostila que está escrita do dia 5 de abril a 9 de abril. Depois, vão fazer o cabeçalho. Coloquem o nome. Turma, segundo o ano C, professora Fabiana. Português, alfabeto maiúsculo e minúsculo para ler e colorir. Então, nós temos aqui, ó. Todas as letrinhas que estão em cima do desenho, elas são letras maiúsculas. Vamos ver aqui na atividade do lado de cá que tem as letrinhas todas maiúsculas. As letrinhas que estão aqui embaixo da gravura são as letras minúsculas, que vão formar, então, ó, o alfabeto minúsculo. Vamos ler o minúsculo agora? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vamos ver agora o nome das figuras de cada letra? A, A, de avião, B, B, C, de casa, D, de dado, E, de elefante, F, de funil, G, de gato, H, de helicóptero, I, de igreja, J, de jarra, K, de quilo, L, de livro, M, de mala, N, de navio, O, de ovo, P, de pomba, Q, de quadro, R, de rato, S, de sorvete, T, T, de tatu, U, de uva, V, de violino, X, de xícara e Z, de zebra. O que vocês vão fazer agora? Que já conhecem todas as letrinhas. A primeira coisa, vocês vão pintar todos os desenhos dessa atividade. Treinar a leitura das letrinhas, observar o nome de cada figura e depois pintar bem bonito. Do lado de cá, vocês vão fazer o alfabeto maiúsculo de forma. Vão copiar o alfabeto aqui nesses quadradinhos embaixo, tá? Depois, a mesma coisa vocês vão fazer com o alfabeto minúsculo. Vocês vão ler, estudar e depois copiar esse alfabeto aqui nos quadradinhos abaixo, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar a ortografia da aula de hoje, que é da letra D e da letra F. Então, vamos lá. Nós temos aqui o Dudu e o Dado. Tanto na palavra Dudu quanto na palavrinha Dado, apareceram as letrinhas D. Então, peguem um lápis de cor e pintem as duas letrinhas D que apareceu na palavra Dudu. As duas letrinhas D que apareceu na palavrinha Dado. Em seguida, vocês vão pintar a letra D bem bonito e podem pintar o desenho também. Depois, vamos cobrir o pontilhado? Então, vocês vão fazer um treino da letrinha D. Só passar por cima. Pode passar de lápis de cor, quem quiser. Vamos agora completar as palavras. Observem que as palavras, elas estão no pontilhado. Vocês vão ler e vão completar aquilo que estiver faltando. Então, na palavra Dedo está faltando a letrinha D. Doce, letrinha D. E dominó, a letrinha D. Vocês vão completar e copiar a palavra embaixo. Dedo, doce e dominó. Depois, quais palavras começam com a letra D? Vamos pintar as fichas? Então, nós temos aqui. Vamos ler todas as fichas primeiro, para a gente chegar à conclusão. Mala, borboleta, dinossauro e dragão. Pensem aí, crianças. Quais são as fichas que nós devemos pintar? Tem que começar com a letrinha D. Acertou quem pintou as fichas do dinossauro e do dragão. Observem que tanto a palavrinha dinossauro quanto o dragão começam com a letrinha D. Então, essas duas respostas aqui estão corretas. Dinossauro e dragão. Agora, na letra F. Observem que nós temos duas palavras. Franjinha e fogão. Na palavra franjinha e na palavra fogão, tem a letra F. Peguem um lápis de cor e pintem ou circulem a letra F. Depois, vocês vão pintar essa letrinha bem bonito também. Em seguida, vocês vão fazer a coordenação motora, passando com um lápis grafite ou lápis de cor, por cima das letrinhas F. Em seguida, nós temos uma atividade de nome das imagens, começadas com a letra F. Vamos ler? Fada, folha, flauta. Fada, folha, flauta. Vocês vão passar aqui por cima. Observem que todas elas começam com a letra F. Agora, quais palavras começam com a letra F? Vamos pintar as fichas? Então, aqui estava pedindo palavrinhas com a letra D. Aqui está pedindo para observar nas fichas quais são as palavras começadas com F. Então, vamos ler todas as palavrinhas. Copo, ferro, feijão e bolo. Quais foram as fichas que vocês pintaram com a letra F? Acertou quem pintou a ficha feijão e ferro. Porque tanto a palavrinha feijão quanto a palavrinha ferro são começadas com a letra F. E vamos agora para a nossa última folha de hoje. Tem mais folhinhas na apostila, mas nós vamos parar por aqui, tá? Nós temos aí um textinho bem pequenininho sobre o dino ou dinossauro. Vamos ler? É um texto de G. Barbosa. Então, vamos lá. O que vocês vão fazer? Aqui está mandando pintar no texto todas as palavras iniciadas pela letra D. Então, vocês vão pintar. É a palavrinha inteira, tá? Peguem lápis de cor. Não pintem com lápis de cor muito escuro, senão não dá para ver a palavra, ok? Então, vamos pintar. Dino, dinossauro, dino, dinossauro, dorme, deitado e dedos. Responda oralmente ou com a ajuda da mamãe. Quem é Dino? Dino é um lindo dinossauro. Depois, onde Dino dorme? Está falando aqui, ó. Dorme, deitado na relva. Então, vocês vão escrever aqui. Dorme, deitado na relva. Onde ele mora? Aqui. Mora no meio da selva. Escrevam aqui. Mora no meio da selva. Nós temos aqui a letra D. Vocês vão fazer a coordenação motora, treinando a letra D maiúscula de forma e a letra D minúscula de forma. Agora, nós vamos fazer atividades da letra F. Leituras e atividades. Nós temos aqui algumas letrinhas. A, C, F e A. Essas quatro letrinhas, elas formam uma palavrinha, que é a do nome do desenho aqui. Qual é essa palavrinha formada por essas quatro letrinhas? Acertou quem respondeu FACA. Nessa atividade, observem que o texto já está com letra minúscula, para que vocês comecem a se familiarizar com o alfabeto minúsculo também, tá bom? Vamos ler, todo mundo? Cacá comprou uma faca. Ela era afiada. Tinha um cabo preto. Cacá picava carne com a faca. Ela tinha cuidado. Não queria cortar o dedo. A faca era pequena e boa. Vamos ler um pouquinho mais rápido. Cacá comprou uma faca. Ela era afiada. Tinha um cabo preto. Cacá picava carne com a faca. Ela tinha cuidado. Não queria cortar o dedo. A faca era pequena e boa. Vocês vão agora pegar um lápis de cor. E vão pintar as palavrinhas que eu falar, ok? Cacá comprou uma faca. Pintem a palavrinha faca. Depois, tinha um cabo preto. Pintem a palavrinha preto. Cacá picava a carne com a faca. Peguem o lápis de cor e pintem a palavrinha carne. No número 1 dessa atividade, o que vocês vão fazer? Depois que pintarem as palavrinhas faca, preto e carne. Vocês vão responder aqui. De que forma? Assinalando um X. Prestem atenção que na frente das palavrinhas tem um tracinho. Nesse tracinho, a resposta que for correta, vocês vão marcar um X. Ok? Marque corretamente. Cacá comprou uma bola. Cacá comprou uma casa. Ou Cacá comprou uma faca. Observem e marquem o X na resposta correta. Depois, o cabo da faca é verde, preto ou roxo. Cacá picava a carne, a torta ou a batata? Marquem o X na resposta certa. Número 2. Forme palavras. Nós temos aqui algumas sílabas. Essas sílabas estão misturadas. Vocês vão ordenar, ou seja, colocar as sílabas na ordem. E formar uma palavrinha que vocês vão escrever na frente. Então, vamos ver. Escrevam aqui. Pica-va. Depois, do cuida. Escrevam aqui. Cuidado. Que-na e pê. Pe-que-na. Pe-que-na. E para encerrar a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a palavrinha faca. A palavrinha faca, ela é composta de quatro letrinhas. Sendo duas consoantes, F e C. E duas vogais, A e A. Se eu for separar as sílabas desta palavra, eu sei que essa palavrinha tem duas sílabas, ó. Fá, cá. Duas sílabas de sílabas. Agora, vocês vão completar com aquilo que está pedindo. Tem quantas letras? Tem quantas letras? Nós acabamos de ver que tem quatro. Então, vocês vão colocar aqui o número quatro. Tem vogais? Tem. Nós vimos. Quais são essas vogais? A e A. Coloquem aqui. A e A. Depois, as consoantes são. Nós vimos que tem duas consoantes. F e C. Completem aqui. F e C. Tudo bem? E esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho da letra D e da letra F. Não deixe de mandar foto das atividades lá no grupo de estudos. Tudo bem? E se tiver algum aluno que ainda não buscou alguma atividade, não deixe de comparecer na escola para poder pegar e fazer as atividades também. Tá bom? E procurem não ficar com lições atrasadas. Tudo bem? Um grande beijo. Um grande abraço. Até amanhã. E fiquem com Deus.